A justiça determinou que o homem apontado como o assassino do advogado Anderson Cleiton Nunes Ferreira, de 38 anos, permaneça preso. A determinação foi realizada durante uma audiência de custódia. Relembrando o caso aqui, a morte foi registrada na última quarta-feira na região central de Patinga. O Ivan Duarte está chegando com detalhes. A gente mais uma vez mostra esse vídeo da execução. Ivan, e você tem repercussão desse caso. Boa tarde pra você. Tenho sim, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Esta audiência de custódia aconteceu ontem. A justiça, então, decidiu que o policial militar da reserva, Joel Pereira dos Reis, de 66 anos, permanecerá preso enquanto responde ao inquérito pela execução do ex-genro dele. O homem é réu confesso do crime. Vamos relembrar o caso. O homicídio aconteceu na última quarta-feira. O advogado Anderson Cleiton Nunes Pereira, de 38 anos, foi assassinado a tiros na rua Belo Horizonte, no centro da cidade de Patinga. Em depoimento, Joel Pereira dos Reis disse que atirou na vítima porque ela estava apontando um celular na direção dele. O delegado titular, responsável pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil em Ipatinga, disse que o crime foi cometido na frente de várias testemunhas e que o autor, confesso, não demonstrou nenhum arrependimento pela conduta. O delegado disse ainda, Nico, que, abre aspas, chamou a atenção durante o interrogatório o fato do autor rir por três vezes ao relatar o fato. Indaguei, inclusive, se quando em serviço na Polícia Militar de Minas Gerais, ele teve algum antecedente de licença psiquiátrica, pois me pareceu alguém fora do padrão. Fecha aspas. Finalizou o delegado. Por ser militar, ainda que da reserva, ele tem direito de ficar em um quartel da PM, ao invés de ser encaminhado para o sistema prisional. Nós vamos continuar acompanhando este caso, que deu enorme repercussão, inclusive nacional. Nico Médici. Sim, as imagens são impactantes, né? A imagem da execução, né? Ivan, vamos acompanhar de perto os dobramentos desse caso aqui, ou com você, ou com o Tomás, ou com o Miguel, ou com a Gisele Ferreira, que é a titular, né, na sucursal, lá no Vale do Aço. Obrigado, Ivan!